Fala galera do meu canal, Douglas Motocard Vlog iniciando mais um vídeo pra vocês Galera o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito top, que vai ser o que galera? Eu recebi uma mensagem da 99 pra tá buscando a minha bag Isso mesmo galera, pra quem não sabe eu tô fazendo um vídeo comprovando pra vocês se compensa ou não Rodar nem aplicativo de moto, que é de fazer entrega e tal, 99, iFood O pouco tempo que eu rodei, que é os vídeos que tem até aí no canal, são só as vezes mesmo que eu rodei, tá ligado? E tipo assim, eu já recebi um convite da 99 pra tá indo buscar a minha bag nova Então nesse vídeo mesmo eu vou tá mostrando pra vocês como que é a bag nova da 99 Vou até soltar no canal fazendo entrega de carro Com certeza esse vídeo, como vocês tão vendo ele, com certeza eu já soltei o vídeo fazendo a entrega de carro E tipo assim galera, eu tô fazendo vários testes, tá ligado? E mostrando pra vocês em vídeo Eu tenho até uma bag minha mesmo, que é do iFood Só que tipo assim, não peguei com o iFood Um amigo meu, ele tava me devendo uma mixaria, tava me enrolando pra pagar Aí eu falei pra ele, ô mano, como que você não trabalha de entrega? Eu nem sei qual é o motivo que ele tinha essa bag lá Pois tipo assim, galera, nem moto e nem pensando em rodar, ele pensava Ô mano, como que você tem essa bag parada aqui na sua casa aqui? Tem como você me arrumar ela em troca do que você tá me devendo não e tal? Mas na hora ele aceitou Então tipo assim, fortaleceu ele Que não precisou de desembolsar o dinheiro e me ajudou também Porque tipo assim, galera, pra eu tá fazendo esses vídeos que eu tô fazendo agora Eu tinha que tá pegando uma bag com alguém ou tá comprando a minha E tipo assim, no momento, como que eu não é oficial que eu rodo de aplicativo e tal Não compensa eu gastar com bag, tá ligado? Não sei, mas até o momento que eu tava pensando, não compensaria E tipo assim, galera, até que eu tô rodando como teste E tô gostando de rodar, tá ligado? E passar aqui pra avisar pra vocês, galera Eu mesmo já tô pensando em abrir meu próprio delivery de lanche Eu vou tá buscando meu amigo ali agora, que roda comigo E um outro mano, porque galera, tá chovendo E como que eu tô indo agora buscar a bag e vou passar perto de onde que eles trabalham Não custa nada eu fortalecer eles, indo buscar eles lá agora E já que o mano que roda comigo, ele também tá junto com esse outro mano E o bolsão tá com ele, eu já vou pegar e vou mostrar pra vocês a situação do bolsão Que a gente roda, tá ligado? Mas tipo assim, até o presente momento esse bolsão tá ajudando demais Olha, vamos parar de rolação, que eu já tô atrasado Já vai dar aqui 3 horas, tá ligado? E já tá marcado pra me tá lá 3 horas mesmo E eu ainda tô aqui em casa aqui ainda Vamos parar de rolação e bora aí pro vídeo Aí galera, acabei de buscar os mano aí Dá e deixa o neck aqui Ó o mano né, André Os cara devem tá se perguntando assim, na hora que eu falei assim O mano que roda comigo Porque o que acontece galera? Nos vídeos anteriores, eu não sei se foi o primeiro vídeo de rodar e tal Eu expliquei o motivo que eu rodo de dois Então pra quem ainda não assistiu os vídeos anteriores Conrolar que vocês vão ver o motivo Beleza? Vou desligar o telefone aqui agora Desligar a câmera, pois eu tô usando o telefone pra ver o GPS Aí galera, vamos chegar aqui na 99 aqui ó Como vocês podem ver Aí galera, o bolsão tá aqui atrás do carro Mas assim que chegar em casa, eu mostro direito pra vocês Que eu não ganhei só o bolsão Manda um salve aí Zói Pede pra ele se inscrever no canal aí Deixa o like Se inscreva, compartilha Aí galera, acabei de chegar aqui na casa do mano aqui Na onde que se encontra a mochila do iFood antiga Como vocês podem reparar aqui de cara ó Ela já tem até um rasgado aqui na frente, tá ligado? Você olha a lateral dela assim ó Até que até pela ordem Olha, segura aqui fazendo favor, Zé Vou abrir ela aqui pra vocês verem como que tá a situação dela por dentro Olha a situação dela por dentro, Zé Nossa senhora Ó, ainda vou usar muito dela ainda Não, aqui ó, se você não tiver cuidado ó A entrega vai... Não precisa nem de abrir o bolsão pra você pegar a entrega não, mano Nó, tava dando vergonha fazer entregar essa mochila Mas ela quebrou um galho não, tá ligado? Agora vou mostrar pra vocês a nova, véi Que é essa daqui cabulosa É de couro, não é de pano E além de tudo ainda Ganhei uma blusa aí também da 99 Boa demais, a gente tinha que ter dado jaqueta O iFood parece que dá jaqueta Ganhei uma paradinha doida demais aí também De tomar água Máscara aí ó E veio também um álcool em gel Top demais os brindes que vem a mais aí Além da bolsa Como vocês podem ver Igual eu tava explicando pra vocês Ela é de couro Vem escrito em 99 e tal Olha a diferença da construção dessa aqui Pra aquela ali Mas é lógico que aquela ali é o modelo antigo, né galera? Que o iFood agora também tá com uma de couro Vou botar abrindo aqui pra vocês de primeira mão Que até agora nem eu vi Como ela também é por dentro não Aí Aí ó galera Cê é doido Outra coisa, mano Olha a diferença, véi Essa aqui já tem a tampa certinha, bonitinha Olha aqui como vocês tão vendo Tá até com cheiro de cola Quer ver, ô Leandrinho? Pega a outra ali Só pra mostrar mais ou menos por dentro A diferença total que tá entre as duas Aqui ó A frente dessa A frente dessa Agora abre essa daí, Leandrinho Aqui ó Abre essa por dentro Olha como que essa aqui tá Agora aqui Mano Não é que nem considerado mais bag, não Esse aqui já tinha que ter ido pro lixo há muito tempo A aquisição aí E o bom é que foi de graça, galera Eu até achei que tinha que pagar Porque eu não prestei muita atenção no negócio Aí eu... Galera, galera De graça Pra ele ter atenção na testa Cê é doido Olha aqui Tem essa parte dela aqui é maior Também, ó Ela tem uma parte aqui na parte de cima Top demais Agora dá a outra Abre aquela ali, Leandrinho A do meio Dessa daí Olha como que é dessa daqui Grande demais, velho Não precisa nem de colocar as entregas na parte do meio ali não, ei Entrega pequena assim Pode ir até nessa parte de cima aqui, ó Agora, olha dessa daqui, ó Cê tá doido Aí ela também tem as paradinhas aqui do lado aqui, né Pra você pôr, por exemplo, refrigerante Alguma coisa assim do tipo A única coisa que falta É que essa daqui não tem Bolsa aqui atrás não Mas Ela tem uma paradinha mó pela odd Pra ficar confortável e as costas, tá ligado? Ela tem tipo essa espuminha aqui, ó Dá mó da hora, tá ligado? Essa daqui já não tem a espuminha Pra ficar gostosa Nas costas Mas essa daqui tem um fechinho aqui, ó Cê pode abrir aqui E pôr alguma coisa aqui dentro, tá ligado? Um exemplo Um telefone Um dinheiro Alguma coisa do tipo Mas lembrando que essa daqui é a bag antiga Então eu não sei como que é a bag nova Do iFood Aí eu vou tá usando essa daqui da 99 Então galera O vídeo de hoje foi esse aí Mostrando pra vocês A bag nova aí da 99 Mano Foi muito top Top demais mesmo Que tipo assim Como vocês viram A minha bag Ela tava destruída Destruída mesmo E acabou que tipo assim Recebi esse convite aí Da 99 Fui muito selecionado aí Pra tá buscando A bag nova Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like aí pra fortalecer Pois o like ajuda demais o YouTube Aí você tá entregando conteúdo Pra mais pessoas E deixa a inscrição Caso você não seja inscrito Põe sua inscrição Ajuda demais pra nós tá crescendo Falou e até o próximo vídeo